Boa noite, pessoal. Já é noite, já, né? Offline e Cross-Device Conversions com Universal Analytics. O título é um pouco complicado, mas eu vou explicar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Eduardo Sereto, eu já trabalho com Web Analytics já faz cinco anos agora. E eu trabalhei em algumas consultorias antes, depois eu fui lá para fora trabalhar em uma consultoria também. E eu estou agora quase um ano no Google. E eu trabalho com parte de... sou especialista de Web Analytics para o Google, para a América Latina. Vou ver se isso aqui está funcionando. Então, vamos lá. O que que... vou explicar aos poucos. E no final a gente vai chegar mais ou menos onde eu quero. Múltiplas telas. Web Analytics hoje... vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantas pessoas usam no seu e-commerce Google Analytics ou outra ferramenta de Web Analytics? Quase todo mundo, né? Quantas pessoas olham o Google Analytics todo dia? Eu quero que só se você olha o Google Analytics todo dia. Um pouco menos. Engraçado que eu fiz essa mesma pergunta em março, quando teve o de métricas, e todo mundo levantou a mão, né? Hoje é operações, nem todo mundo olha o Google Analytics todo dia. Vocês estão envolvidos com outras partes do e-commerce, back-end, às vezes é a loja física também, a integração, a parte de logística, né? Você tem uma equipe de Web para ver isso e acaba não podendo olhar isso todo dia. Mas é isso que eu quero mudar um pouco aqui. Como é que o Web Analytics pode ser usado dentro da empresa para todo mundo, mesmo quem não trabalha só com o Web? Vamos começar falando sobre múltiplas telas. Isso é um desafio de Web Analytics hoje, já. Quando você entra no site, o Google Analytics vê que você é um cara que nunca entrou naquele site. E aí ele começa a medir você a partir daí. Amanhã você volta, ele fala, opa, esse cara é o mesmo que entrou ontem. Então, eu sei que ele é um visitante retornante. Eu sei que ontem ele veio por uma campanha de AdWords, mas hoje ele veio por orgânico. E aí ele fez uma compra. Então, isso você consegue ver hoje, tá? Agora, quando a gente está falando de múltiplas telas, isso é um pouco mais difícil. Um cara que entra no seu app, ele vai ser percebido como um usuário, e quando ele entrar no seu desktop, ele vai ser percebido como outro usuário. Como que se dá esse uso de múltiplas telas? Vamos olhar primeiro como que as pessoas usam múltiplas telas. O primeiro uso que eu queria olhar é esse uso sequencial. Quando uma pessoa tem, em diferentes momentos, ele está usando um celular, ou um computador, ou um tablet. Isso pode ser durante o mesmo dia. De manhã ele usa o celular, à noite ele usa o computador. Ou em dias diferentes, um dia ele usa o celular, no outro dia ele usa o tablet. E a gente vê que isso é um comportamento que a gente percebeu comum entre os usuários. As pessoas usam vários dispositivos para fazer a mesma ação. Então, é aquele caso clássico do cara que vai na loja, vê uma TV, aí ele procura na internet, acha uma mais barata lá numa loja online, aí ele volta para casa e compra a TV. Mas como é que você mede isso? Hoje, com o Web Analytics é uma coisa um pouco difícil. Esse é um dos desafios. O segundo tipo de uso de múltiplas telas é o uso ao mesmo tempo, o uso simultâneo. E a gente divide em duas categorias. Aquele cara que está fazendo multitasking, o exemplo clássico é o cara que está vendo TV, está vendo um filme, e durante o comercial ele fica jogando um jogo, ou fica navegando na internet, ou lendo e-mail. Isso é um uso de múltiplas telas simultâneas. E tem o uso de múltiplas telas simultâneas para o mesmo objetivo. Às vezes ele tem um app e, ao mesmo tempo, ele está usando o site da mesma empresa, ao mesmo tempo, para comprar uma passagem aérea ou algum outro produto. Então, mais uma vez, outro desafio que a gente precisa encontrar, como a gente vai medir isso. E aí eu peguei alguns slides legais, que é uma pesquisa do Google, a pesquisa já tem um tempinho, de 2012, que chama The New Multiscreen World. que é exatamente mostrando essa dinâmica entre telas. E algumas coisas interessantes que eles descobriram, uma delas é essa, que 90% das pessoas usam múltiplas telas em uso sequencial para completar tarefas na internet. Então, é um número bem mais alto até do que o esperado, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. Mas a gente já sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos, daqui a alguns anos, acontece aqui igualzinho. E essa pesquisa de 2012, então, a gente com certeza não está tão longe disso daí. 98% utilizam mais de um dispositivo no mesmo dia. Interessante. Outra pesquisa, com mais comparação do que você faz em casa e fora de casa. 59% das compras feitas em celular foram fora de casa. 41% foi em casa. Então, você vê exatamente aqui o cara, ele usa o celular para fazer compra hoje, não só quando ele está na rua, mas também quando ele está em casa. Ele tem à disposição um computador, mas, às vezes, simplesmente, é mais prático você tirar o celular do bolso e pegar e começar a pesquisar alguma coisa ali que você pensou na hora. Às vezes, você está sentado na sala vendo a TV, liga o celular, liga um tablet, uma coisa assim. Ou seja, o celular tem uma tendência maior de fazer compras fora de casa do que o desktop. Claro, isso é óbvio, mas também mostrou que o celular também é usado bastante em casa. E que os dispositivos móveis, quando eu falo celular, na realidade, essa pesquisa mediu todos os devices, os multi-screens, inclusive TV, como que isso, ao mesmo tempo, se interage com os dispositivos conectados. Os dispositivos móveis, eles ainda são mais importantes quando você está falando de uma compra espontânea, aquela compra de momento. Ou seja, cada um de vocês sabe o e-commerce que vocês têm e têm negócios que a compra de momento é muito importante. Então, para esses caras, o mobile ainda é mais crítico do que qualquer outra coisa. Então, isso são múltiplos dispositivos. Como é que a gente consegue medir isso de forma integrada? Mas vamos falar um pouco do offline agora. O que eu chamo de offline? Alguns anos atrás, acho que tem mais ou menos dois anos isso, a Web Analytics Association, que é a associação mais importante de Web Analytics no mundo, ela mudou de nome. Ela mudou para Digital Analytics Association. Por que teve essa mudança? Exatamente porque Web Analytics começou a medir coisas que não são só Web. Quando se fala de Web hoje, cada um tem uma ideia. Às vezes, o Web é tudo que está conectado na internet. Mas a maioria das pessoas, quando fala de Web, entende que é um Web site. Quando fala de app, já fala que é outra coisa. Fala assim, eu tenho o meu Web, eu tenho na Web, e eu também tenho o app para celular. Ou seja, já não é bem o Web. Aí, quando você fala assim, mas eu também tenho o call center, eu tenho a minha loja física, eu tenho o Totem, ou seja, já começam a ser coisas que não são Web, com certeza. E como é que a gente mede isso também? Então, o Web Analytics Association mudou de nome para Digital Analytics Association, exatamente porque essa mensuração que precisa ser integrada, quem está mais, num lugar mais confortável para poder ligar isso tudo, é exatamente o Web Analytics. Então, o Web Analytics vai se tornar uma ferramenta de mensuração geral. Deixa de ser Web Analytics, passa a ser Digital Analytics. E dentro do Google, a gente pensa a mesma coisa. A gente não trata mais Google Analytics hoje como uma ferramenta de Web Analytics. A gente acredita que ela é uma ferramenta de Digital Analytics. Tudo que está conectado na internet pode ser medido. E o que não está conectado na internet hoje? Se você fala assim, mas o meu call center não está conectado na internet. Claro que está. Claro que o seu call center está conectado na internet. Tem um sistema de CRM ali por trás, web, online, integrado, num servidor. Ou seja, é tudo internet. É tudo internet. Daqui a uns anos, a gente vai estar falando de geladeira internet, cafeteira internet. Como é que você vai mensurar isso? Como é que você vai entender quantas pessoas compram o seu produto usando aquela geladeira inteligente? Então, o Web Analytics está caminhando nessa direção. Ou seja, a gente tem dois problemas. Um de multiscreen e um de offline. E eles têm coisas bem parecidas. Uma das coisas parecidas que eles têm são plataformas diferentes. Quem é que, por exemplo, todo mundo mede o offline. Todo mundo sabe quantos produtos vendeu na loja física. Todo mundo sabe quantos produtos vendeu no call center. Todo mundo sabe quantos produtos vendeu no totem. Todo mundo tem esses dados. Mas esses dados são separados do Web Analytics. A mesma coisa acontece com o mobile, quando a gente fala de múltiplas telas. Todo mundo sabe quantas vezes o seu aplicativo foi baixado, quantas vendas você teve no aplicativo, mas você não tem essa integração. Você não tem integração do seu site com o seu site mobile, com o seu site físico. Então, é exatamente esse o ponto que eu quero trazer. Isso é mais complexo? É mais complexo. Vai demorar? Vai demorar. Mas é esse o caminho que a gente está indo. Esse é o futuro do Web Analytics. Esse é o futuro do Digital Analytics. Alguns casos de uso, por exemplo. Quantos voos marcados no desktop na última temporada começaram no celular, tablet, com uma busca? Por que isso é importante? Quando o cara procura por voo, ele vai procurar no Google, ele vai estar navegando e vê um banner, ele clica e ele entra no seu site. Então, é muito importante você saber a origem do tráfego. Por que a origem do tráfego é importante? Porque geralmente é o que você paga. Todo mundo que faz mídia aqui não faz mídia. Faz mídia para trazer tráfego para o site. Faz mídia para vender mais. Então, a origem de tráfego é um dos dados mais importantes que a gente tem no Web Analytics. É um dos relatórios mais acessados do Google Analytics. Ou seja, você trouxe o cara no celular. O cara veio para o seu site no celular. Depois ele foi no desktop, ou no caso, no desktop, e aí ele comprou a passagem. Mas aí ele pode ter ido direto, ou ter ido pelo Google. Então, vamos pensar nesse caso. O cara, o seu usuário, ele procurou no Google por voos para o Rio. Encontrou lá o site, não sei, da TAM. Clicou no site da TAM, no anúncio, no link patrocinado da TAM. Caiu no site online da TAM. Começou a ver e tal, falou assim, ah, vou comprar no desktop. Aí ele mudou para o desktop, entrou em TAM com o BR e comprou a passagem. Essa compra vai ser atribuída a onde? Hoje vai ser o Google Analytics que vai chamar de uma compra direta. o Traffic Source direto. Porque você digitou direto no mecanismo de busca aquilo. Porém, foi a sua mídia que trouxe esse cara. Como é que você faz para atribuir isso para a mídia? Na verdade, esse é um problema comum no Web Analytics. Tem um nome, se chama atribuição. E nesse caso específico, ainda tem uma complexidade, que é uma atribuição feita cross-device. Ou seja, você precisa saber que esse cara é o mesmo e você precisa conseguir ver, não só a última origem que trouxe o cara, mas talvez as outras também. E poder falar que aquela compra foi gerada porque em algum momento o cara clicou naquele anúncio de AdWords. Então, isso é um problema de atribuição e isso muda totalmente como você olha para as suas métricas, principalmente no que diz respeito ao Traffic Source. Outro exemplo. Existe uma grande sobreposição de usuários do desktop no celular e tablet. Será que os usuários que acessam celular e tablet são os mesmos? Ou será que são diferentes? Quantos usuários únicos você teve no seu site? Você vai somar a web, desktop, celular e tablet? Você vai simplesmente somar isso? Não pode? Pode haver uma sobreposição. O mesmo cara acessa todos os dispositivos. Qual o valor total dividido em vários touchpoints para aquisição de um usuário? E aqui touchpoints são exatamente cada vez que o usuário visitou o seu site. Ou seja, cada vez que o usuário visitou o seu site, ele veio de um Traffic Source diferente. Qual o valor total disso? Qual o valor total que foi gerado? Pode ser que cada vez que ele entrou, ele comprou. Qual o valor total do usuário? São perguntas que hoje você, para responder com as ferramentas que você tem, você não vai conseguir. Ninguém aqui provavelmente consegue responder uma pergunta dessa. Talvez você já tiver um sistema de CRM bem integrado, talvez até consiga. Mas uma ferramenta de Web Analytics, hoje, nenhuma vai conseguir te dar esse dado de uma maneira muito fácil. você vai ter que fazer uma integração aí bem complicada. E é isso que a gente está tentando melhorar. E a gente estava falando de múltiplas telas, agora é um exemplo com o offline. Tem sistema, por exemplo, carro. Ninguém compra um carro pela internet. Todo mundo pesquisa carro pela internet. Ninguém compra o carro pela internet. Então, como é que você atribui que a campanha, quando você fala de comprar um negócio digital, ou comprar uma coisa pela internet, quando você fala assim, qual foi o meu ROI da campanha? Você pega a sua receita, divide pelo seu investimento, você tem aí o seu ROI. Quando você fala de um carro, você não consegue calcular o ROI dessa forma. Porque você nunca vai conseguir ligar o cara que fez a compra até o cara que clicou no seu link. Outros produtos que você vende, geralmente via call center, por exemplo, TV a cabo. Ninguém compra TV a cabo pela internet, você gera um lead pela internet. Depois o cara te liga e você realmente compra o produto. E às vezes você gerou um lead para a TV a cabo, mas você acabou comprando o combo que vem com telefone, telefone celular, internet, você acaba comprando o combo completo. Ou seja, mesmo que você saiba o valor daquele lead naquele momento, pode ser que depois ele compre mais ou ele desista, não vá comprar de você. E você tem as vendas fechadas depois de reunião. Você teve uma reunião com o cliente e virou uma compra. Como é que você mede isso? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer medir toda vez que você interage com o seu cliente de uma forma integrada. Isso é o que a gente chama de uma visão holística. A gente pegar todos esses caminhos, todos esses pontos em que você interagiu com o seu cliente e conseguir jogar isso num número só, numa plataforma só, num resultado só. Não só você somar os seus visitantes únicos, não só você conseguir fazer a atribuição correta, mas também ver como cada uma interage com a outra. Será que o cara que usou o celular e depois o desktop tem mais chance de comprar do que o cara que não usou o celular? Ou seja, você abre outras portas de coisas que você consegue analisar. mensuração completa através de todos os pontos de interação. Então, esse é o caminho que a gente está seguindo. Como é que a gente vai ligar isso? Para a gente ligar todos esses pontos, a gente precisa de uma maneira para identificar que aquele usuário é o mesmo. Nenhuma plataforma vai fazer isso para você. Nenhuma plataforma vai falar, olha, esse cara que acessou esse celular é o mesmo cara que acessou o seu web. Ou pelo menos nenhuma plataforma vai fazer isso sem quebrar muito a privacidade do cara. Ou seja, pelo menos o Google Analytics, como é que ele vai funcionar? Ele vai criar uma oportunidade para você enviar para o Google quem é aquele usuário. Vai poder enviar um ID do usuário. Ou seja, cada vez que o cara entrou no seu site, o cara logou, você sabe quem é o usuário, você tem o ID do usuário, o Google Analytics vai permitir que você envie aquele ID do usuário para o Google Analytics. O cara logou no seu mobile, vai permitir que você envie o ID do usuário para o Google Analytics. O cara logou, o cara foi na loja física e comprou, você pega o e-mail dele e manda o ID do usuário para lá. De repente, o cara tem um cartão. Ou seja, existe uma tecnologia que ainda precisa ser desenvolvida, precisa ser trabalhada ainda. E existe também um modelo como as empresas trabalham hoje. Hoje você vende um celular, você não se preocupa, talvez, em mandar para o seu... Você manda para o seu CRM dizendo assim, para o seu RP dizendo assim, eu vendi um celular. Talvez você não se preocupe, dependendo do produto, em dizer que aquele celular foi comprado por aquela pessoa, por aquela outra pessoa. Esse modelo não vai conseguir fazer essa medição dessa forma. Vai deixar de ter os dados todos integrados. Para ter os dados todos integrados, você tem que saber quem é aquela pessoa. Aquela pessoa é o João. O João comprou uma camiseta. Então, você vai lá e manda o ID do João, dizendo que ele comprou uma camiseta de R$ 50. Quando ele entrar no site amanhã e logar, ele é o João, eu já sei que ele já comprou R$ 50. Você abre um monte de portas aí que você pode trabalhar ele. Ou seja, a gente quer medir isso tudo, mas a gente depende também de vocês conseguirem identificar o usuário e enviarem para a gente. E a gente vai criar tecnologia para medir isso. Ou seja... Ops. Desculpa. Ou seja, tem muito desafio. Tem desafio para os lojistas, tem desafio para o Web Analytics, mas o futuro é uma plataforma integrada, onde você consegue ver todas as interações que você teve com o usuário. Cada investimento que você fez para trazer aquele usuário, trazer aquele usuário de volta, conseguir medir todo o que a gente chama de lifetime value do usuário. E isso, por que isso é importante? A gente tem um conceito que a gente, em Web Analytics, se chama Customer Journey. O que é o Customer Journey? É exatamente essa jornada do usuário. Isso está sendo muito estudado. Que é basicamente o funil de marketing comum, mas aplicado dentro de um modelo multicanal. Um modelo onde você trabalha com o usuário em vários canais. Conseguir ver desde o início, quando aquela pessoa começa a conhecer a sua marca, até o momento que ele se torna um comprador recorrente da sua marca. Conseguir classificar aquela pessoa em cada um dos momentos de compra que ele tem. Tudo isso são estudos que estão sendo feitos, estudos que empresas grandes já usam há muito tempo. Quem não conhece aqueles cases de mineração de dados, da Target, da Walmart, onde você tinha uma integração total de dados, você conseguiu fazer um remarketing para o usuário muito melhor, conseguiu vender produtos, porque você conhecia o usuário, você sabia o que ele tinha comprado, você sabia em que momento ele estava, como ele se relacionava com a sua agência. Então, isso é uma coisa que empresas grandes já têm, e a gente está criando tecnologia para trazer isso para todo mundo. Fora isso, tem o desafio de vocês, que é exatamente conseguir identificar esse usuário em todos os momentos, que não é fácil, a gente sabe, e com certeza vai depender muito de você conseguir fazer um login com aquele usuário, nem todo mundo vai aceitar, e você não vai conseguir amarrar tudo, mas, mesmo se você conseguir amarrar 30%, 40%, você já tem uma visão integrada para esses 30%, 40%, você já consegue melhorar todos os dados que você tem, e consegue melhorar as análises que você faz em cima deles. E isso é o que a gente chama de Universal Analytics. Ou seja, dentro do Google Analytics, quem já ouviu falar em Universal Analytics? O que é o Universal Analytics? O Universal Analytics é o maior update que já teve dentro do Google Analytics. A gente reescreveu totalmente o back-end de como a gente processa dados, e toda a parte de como a gente envia dados para o Google Analytics. Se você hoje usa mobile, e usa nossos... Se você tem um aplicativo e você usa o SDK do Google Analytics, por trás, ele já usa o Universal Analytics para enviar dados para o Analytics. Vai precisar de um retagamento do seu site, se você já tem o Google Analytics há um tempo, e quiser começar a usar o Universal Analytics, você vai precisar implementar isso. Mas o Universal Analytics é o futuro do Google Analytics. A gente lançou, essa semana, um plano de migração. Mesmo se você falar assim, não quero migrar para o Google Analytics agora, você vai ser migrado de qualquer forma. Você não vai precisar retaguar o seu site em momento nenhum, mas você vai sempre ter a opção de fazer o upgrade. O que a gente lançou essa semana foi o que a gente chama da fase 1 da nossa migração para o Universal Analytics. A fase 1 vai ser... a gente conseguir permitir, se você já tem... Até então, você podia criar uma conta em Universal Analytics, mas você não podia migrar a sua com todos os seus dados. Então, a gente está permitindo isso a partir dessa semana. Está fazendo rollout, talvez você ainda não tenha, mas até o final de semana vocês já devem ter. E vocês vão poder migrar a conta que vocês têm para o Universal Analytics. Depois que vocês migrarem, tem que retaguar o site. Se você migrar e não retaguar, ele continua funcionando normal também, mas você precisa retaguar para usar todas as funções do Universal Analytics. que uma delas, principalmente, é essa parte de você poder integrar os usuários em diversos dispositivos, em diversos momentos diferentes. E depois a gente vai ter outras fases, até o momento que a gente vai migrar todo mundo e a gente vai... A versão antiga, que hoje a gente chama de Classic, vai acabar e o Universal Analytics vai se tornar o padrão. Claro que a gente vai fazer isso de uma maneira bem cuidadosa. Se você falar assim, putz, não quero fazer isso, não quero investir, muito caro retaguar o YAML site. Você não vai precisar, você vai usar... O seu relatório vai virar o Universal Analytics, que muda um pouco, mas em termos de dados, você vai ter os mesmos dados. Você não vai poder aproveitar tudo que o Universal Analytics tem. Então, em determinado momento, você vai trabalhar com isso e vai acabar migrando também. E esse é o objetivo, quebrar a data silos. Então, hoje o que você tem é... Vocês medem o offline, vocês medem o mobile, vocês medem o web, mas vocês medem cada um dentro do seu próprio banquinho de dados. Aí você fala assim, quanto que o offline vendeu? O offline vendeu 50 mil, o web vendeu 60 mil. O web foi melhor. Mas quanto que o offline ajudou o web? Quanto que o web ajudou o offline? Isso hoje você não tem, exatamente porque você tem silos de dados separados. Então, o que a gente quer é amarrar esses silos de dados todos dentro da plataforma única. Como isso funciona? Como eu falei para vocês, a gente tem... Tem diversas maneiras para você enviar dados para o Google Analytics. Quando você fala de web, geralmente a gente tem o arquivo JavaScript, que hoje é o ga.js. Esse arquivo muda no Universal Analytics, chama analytics.js. A maneira como o dado vai é bem parecida. A diferença é uma diferença de sintaxe pequena, ou seja, reimplementação deve ser um processo relativamente simples. Dentro dos apps, a gente tem os SDKs. SDK para Android, SDK para iOS. E a gente tem o measurement protocol. O measurement protocol é uma coisa nova, não existia antes. E é exatamente o que permite você enviar dados de qualquer plataforma. Ou seja, é um protocolo oficial e suportado do Google para enviar dados para lá. Então, se você quer enviar dados para lá do seu Arduino, você pode implementar o measurement protocol no seu Arduino. Ou se você quer do seu CRM, do seu ERP, você pode integrar o seu CRM com o Google Analytics. Cada vez que um cliente ligar perguntando alguma coisa, você pode mandar um hit para o Google Analytics, dizendo, opa, o cara me ligou aqui do call center, esse cara. E aí você manda o ID dele e você sabe que o cara te ligou. Isso é uma interação que ele teve com a sua marca. Ou seja, você pode integrar o seu CRM com o Google Analytics usando o measurement protocol. Ele que abre realmente as portas para a medição de tudo isso. Na realidade, quando você fala de Analytics.js e os SDKs, nada mais são do que uma implementação desse protocolo. Ou seja, por trás eles estão simplesmente enviando os dados para o Analytics, utilizando esse protocolo. Simplesmente é feito de uma maneira que é mais fácil de você implementar na web, ou é mais fácil de você implementar no Android, ou é mais fácil de você implementar no iOS. No futuro a gente provavelmente vai ver mais SDKs, por exemplo, para o Windows Phone. Sendo do Google ou não, porque o protocolo é público. Então nada impede o João lá, desenvolvedor, de fazer amanhã um SDK ao Windows Phone, se o Google não fizer antes. Ou seja, você vai ter SDKs. A gente espera também que as plataformas de CRM, ERP, acabem se integrando com esse protocolo, acaba sendo um feature para eles, é uma vantagem para eles também, se integrarem com essa plataforma e permitirem que vocês façam isso. Então, ou seja, para mobile e para web, você vai acabar usando esses três da frente, que são os SDKs e o Web Analytics, e para todo o resto, você vai usar o Measuring Protocol. Então você quer medir quantas vezes a pessoa entrou na sua loja. Você pode ter, aqui no Brasil é bem raro, mas lá nos Estados Unidos é comum, eles têm o que eles chamam de People Tracker, alguém já viu isso? Que é um totem que fica assim, em cima da loja, cada vez que alguém entra, aquilo lá, registra que uma pessoa entrou, cada vez que alguém sai, registra que a pessoa saiu. Você pode integrar com aquilo, se você quiser. Cada vez que alguém entrar, você manda para o Analytics dizendo, opa, alguém entrou na minha loja. Claro que nesse caso você não vai saber quem é, na hora que o cara comprar, de repente você consegue saber quem é, enviar para o Analytics, mas é o tipo de coisa que você pode fazer, e ter isso em uma plataforma única também. E isso vai ser amarrado através desse ID único que você vai enviar. Então, cada vez que o cara entrar na web, você vai me mandar com o ID, o cara entrar no mobile, você vai mandar com o ID, o cara vai interagir com outras coisas, você vai usar o Measuring Protocol, para mandar uma informação para o GA e incluir aquele ID. Lembrando que PII, que é o que a gente chama de Personable Identifiable Information, o que é PII? É nome, e-mail, celular. Essas informações são proibidas no Analytics, mas você pode mandar um ID interno seu, um ID do CRM, que depois você exporta e consegue saber que aquela pessoa é o João. Ou seja, você não pode mandar essa informação para o Analytics, por uma questão de política. Ah, mas, putz, isso é muito difícil. Como é que eu vou fazer isso? Como é que o Google trabalha? A gente trabalha com parceiros certificados, que são agências e, às vezes, empresas que só fazem Web Analytics. E essas empresas, essas são os nossos parceiros certificados na América Latina. E essas empresas são empresas que têm um contato direto com a gente e que eles são os nossos braços de suporte. Então, você fala assim, putz, eu quero ajuda para fazer isso. Quem pode me ajudar? São esses caras aí. Então, se alguém está querendo começar a fazer isso e precisa de ajuda, eu recomendo procurar um desses caras. Você pode entrar também no próprio site do Google Analytics. Vai ter em cima recursos, vai ter lá parceiros. Tem a lista de todos com contato também. E esses caras são o nosso braço aí. É quem ajuda a gente a avançar o mercado. E é isso, pessoal. Sobrou um minutinho aí para a gente fazer perguntas. Aplausos 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 Aplausos